Bebe, eu te faço um convite pra vir aqui pro meu mundo Pra nós usar umas pius, pra ficar longe de tudo Aqui amanhã tem show, e eu sei que cê quer vir junto Bebe, já já tô em casa pra nós assistir na YouTube Bebe, eu te faço um convite, velho, tá lá no clima Bora, Mike, bora Antes de começar a batalha Hashtag BDA online, rapaziada Vamos deixar em primeira, a gente consegue Sobe, sobe Geral comenta a minha aí no chat Deus tá conosco Comenta as rimas, comenta os resultados, comenta tudo A gente consegue, rapaziadinha E aí, cara ou coroa Escolha aí, Mike, cara ou coroa Aumenta o Mike aí, Mike Esse Mike tá horrível, velho É, não tô ouvindo o Mike também, não Tão ouvindo, rapaziada? Agora sim, arruma seu Mike aí, velho É porque às vezes eu tampo com a mão Ah, então aquela vez lá Que ninguém te ouviu, foi isso, bro E aí, Mikezinho, cara ou coroa? O Bob falando brother é muito engraçado Eu quero o cara, eu quero o cara, bro Vai lá, brother Olha, Railô, quem começa? Eu discordo? Isso O Mike É isso O Mike vai, mano O Mikezinho Vixi Oito, oito Só tô vindo lá Aí, Railô, Railô Fala tu Satisfação, cachorro Se eu ser o fã do comecinho lá do Racionais, mano É nóis Fora de fora Joga a mão pra cima 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 É lindo, é legal, hein Eita, que esse vídeo é clássico Eu já começo Eu falo Calma, Railô Eu te dei um soco e cê sabe que hello Dessa batalha você vai falar hello E no pipa cê sabe cê leva um hello Cala a boca, mano Parceiro, nem vem na Caralho Você Meu Deus do céu Olha só, acordado e aparado Eu quero ver você vir com esse flow meio quadrado, mano Que meio quadrado Você se rima assim, mano Parece que tá irritado Aê Cê sabe que cê é vacilão Eu corto e aparo Ainda falo, mano Dá outro, cagão Vai se fuder, parceira Que é primeiramente É revolta Não é que eu pareço que eu tô irritado Eu tô literalmente Bagulho é foda E olha só, mistério Você é esquisita Eu nem consigo mais te levar a sério Aqui é primeiramente Essa foi sua resposta Primeiramente Você é uma bosta Segundamente Você é uma bosta Eu tenho que terminar e falar que você é uma bosta Esse Esse é o Mike, meu irmão É É o parceiro, o maior vacilão Ele tapou o microfone com a mão Uma mão tá no fone E a outra tá no botão Que tá no botão Eu vou fazendo rima agora de improvisação E na moral eu passo um close over Vocês são os caras pra jogar na sua casa Eles afundam seu controle Halo respondeu com gastação e foi parceiro Agora o feitiço foi contra o feiticeiro Então tu se fudeu É E eu falei do botão E olha só que não é o da televisão Parou, parou, parou Minha mãe entrou aqui no quarto Eu fiquei com vergonha de mandar Ela olha assim É isso que você fica fazendo na internet, filho? Olha só, mãe Eu fiquei com vergonha Eu falei nada com nada, mãe Não, mãe Votação aí Votação aí Votação aí aberta Sai do quarto Eita 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 Parou Tá da hora Da hora Aí família Sexta-feira Também tem conteúdo aqui na Twitch Como eu falei De segunda a sexta Programas aí Semanais Ao vivo Sexta, mano É dia de flashback BDA, mano O flashback, mano Assiste flash com o Mombeck? Se você quiser, claro Brother Flashback é o seguinte, irmão É os momentos mais antigos da BDA É as batalhas que você nunca deve ter assistido, mano Eu vou contar as histórias De o que ia acontecer naquela época, mano As batalhas BDA 6 Eu assisti todas as batalhas da aldeia, Bob Ah, você é um fã, né, cara? Caramba A moral tá tão pequena aqui Que meu irmão tá torcendo pro Hylou, mano Lógico, irmão Hylou 1x0 Cedo Sua torcida deu certo Vai que vai, moleque monstro Foda batalhar com a energia negativa Aqui dentro de casa Nossa Ô, louco, mano Chama a mãe dele de energia negativa Tô falando do meu irmão Torcendo pro Hylou, mano Ah, tá Isso é louco Então vai que vai Hylou terminou como é essa Solta no ar, DJ É isso, bora Vamos Bora, bora Quero ver o Mike Que rimar nesse beat Tipo capoeira Esse aí Quando ele Eu rimava Bagulho é sem besteira Bagulho assim Sem besteira E agora Quero ver você Vim com esse beat Na cima de zoeira Menor sem retrocesso Esse beat é antigo Na época que o Hylou Fazia sucesso Aí Na moral Você apela Flow agressivo E imitando Predela Ah, que predela O que? Olha só, meu irmão O que eu vou dizer Predela Olha só, meu mano Tirou foto Aquele que você Babalou na internet Tira foto Eu não tiro foto Com ninguém Você sabe Eu faço flow Agora o verso Vai além Você mostrou O seu som Pra sua mãe E deu dó Ela falou Até que é bom Mas Costa Gold É melhor Cala a boca, mano Olha só Não é assim Pior que o seu irmão Do seu lado Torcendo pra mim Mas o que eu vou falar disso Olha só, meu mano Você tá honrando Nem a família O compromisso Na moral Vou fazendo O freestyle Sabe Eu vou rimando No instrumental Ele tá torcendo Pra você No ataque Vou matar ele Igual o Itati Fez com o Sasuke Ah, que porra De Sasuke Olha só, meu mano Não entendi O que você tá falando Meu Deus do céu Olha só Troca de assunto Porque é um merda MC que fala de Naruto Troca de assunto Verso vai além Você não fala de Naruto Porque você assistia He-Man Aê O desenho da sua época Antiga E se você vir, mano Você vai arrumar brilho Cala a boca Olha só Eu vivo dentro da batida Enquanto você Tá Você se complica Você no computador E eu lá em Soripa Uou O pauzão Parou, parou Termina em mim Ô, seu burro Termina no mic Termina no mic Caralho Desculpa Desculpa Vai, vai, vai Volta, volta Eu não ouvi nada Que você falou Pivete Hilo O cachê não tá dando Pra apagar a internet Na moral Você não breca Você gosta de He-Man De ver um loiro Com cueca Só vai pra cima Pauzão 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 Meu Deus do céu Ô família O último verso do Hilo Travou pra vocês Ou foi só pra mim Travou, velho Travou Nossa, que merda Nossa Vai tomar no cu Não, eu ouvi Eu ouvi Eu vou falar assim Você fica irritador Enquanto eu tô aqui em Floridão Não, mas travou, velho Travou, velho Nossa, que merda Mas eu ouvi Mas é isso É isso É isso O problema tá pra todo mundo Bora Pode crer Vamos pra cima, mano Vou tá só Tá bom pra ninguém Tá bom pra ninguém É o coroga É o coroga Acabando com o Brasil Mas se vira como pode E leva como dá Isso aí Ih 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 Ai Meu Deus do céu Não, mano Você falou Que leva como dá Ih 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 Eu nem falei nada É o Mike 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 Mike Proxima fase Primeiro Oxi Oi, é o terceiro? Ela levou o primeiro, doido Ela levou o primeiro Eu, eu tô Ó, o que Ó, a família Tá tendo um apresentador Que dor Que dor Que dor Que eu usei Vem, vem Vamos Apresentei 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 Tchau Tchau Não quero escolher Eu não lembro Foi o Mike Depois do Mike Vacilar e vacilar mais Eu não tô Percebendo Ele não começou De levar atrás Olha só Meu mano É só pederastia Eu nem preciso pensar A reina vem na hora E nesse dia Ei 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 Quer falar Que eu vacilei Menor Melhor você se matar Você que falou Que leva como dá Ah, ei Você falou Que leva como dá Então eu acho que Três Piroca Nem vai te incomodar Ah, meu Deus do céu Vou mandar o Mike Pro inferno E o nome do livro Vai ser Mike E seus cadernos Meu Deus do céu É só rima de folha Meu parceiro Pelo amor de Deus Sai da casa e da bolha Na moral Você não é inteligente Você me mandou pro inferno E eu vi você sentando No tridente Aê Na moral Você é pivete Gravei o vídeo E ganhei views Na internet Ganhou views Na internet Mas o que o Mike Ganha é só Movida boquete Olha só Meu mano Não dá pra você Meu Deus do céu Como que você quer Ainda responder Quer falar de boquete Ô seu rato Na aula de inglês Você faz peixe bola gato Aê Essa aqui é a track Perguntaram e você falou Peixe boquete Na verdade Que você que faz peixe bola gato E depois Você fez rola no mato Meu Deus do céu Olha isso é fato Mike esquisito Na sua pederastia De um assassinato A professora falou Tem peixe bola e gato Aê E não quero nem saber Enfia tudo no meu rabo Foi isso que você falou Geral ouviu Geral observou Ah E o professor de geologia Para Viu 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 Caralho Mano Estavou tudo aqui Viu Caralho Nossa Eu guspe Eu guspe na câmera Que isso Nossa Bob Tama E quebrar os panelaços Ah Não acredito que ele fez isso Eu guspe na câmera Sem querer Nossa Que deselegante Votação Ele logo transmitiu o coronga aí, velho Mano, guspei na cara da plateia, velho É uma coisa, velho Cala a boca, cala a boca, velho Eu sei querer, pô Opa, assim eu falei aulas em inglês Mano, namoral, namoral Aqui vai mexer o momento Aqui vai mexer o momento na live específico Com o NP, velho, que me ligou duas vezes No meio da batalha Vai se foder, velho Aí sabotou Do próprio grupo no Jardim, velho Nossa Rapaziada, enquanto tá em votação aí Continue tweetando lá, velho Hashtag BDAonline, velho Bora pegar primeiro, velho Primeiro, velho Vamos ver aqui, como que nós tá aí Como que nós tá aí, Lucas Segundo já, nós tá no terceiro Nós tá em segundo já a sessão Vamos chegar primeiro, família Vamos dominar o Brasil Todo mundo aí, rapaziada, tá na votação, tá ligado? Eu não vou falar, não Ô, família, nós tá ganhando do álbum do Luan Santana, hein Aí, ó, pegou a visão do bagulho Mentira, nem tem álbum do Luan Santana Mano, alguém muta o Mike Passando, velho Não tem como Você vai ter que Porque o Mike é o primeiro finalista Aí, rapaziada Tá ligado? Aí, rapaziada É geral aí Deixa aquele salve pro Raílo Representou, irmão Tá voltando como? Pesado, velho Todo mundo marcando o Raílo no Instagram aí, mano Obrigado de coração, Raílo Por ter topado participar É nóis, caralho É nóis, mano É nóis, mano É nóis, velho É nóis Tá na próxima aí Logo mais, nós tá na próxima Tchau, Mike Fala merda pra caralho, velho Só fala bosta Esse Mike Não tem como levar Caralho Tchau Tchau